Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Grifo de malandre é as ideias, com nós é pouca conversa, então não vem pagar de pá. Ah, juro pra ti, confesso que não é indireta, comigo é só de régua que a novinha vai tomar. Depois me liga, tô apaixonada, te levei pra madrugada e ela deu uma sentada. Pra sua mãe, disse que sou um canalha, me desculpe a minha audácia, eu nunca falei de te amar. As suas amigas, sou bom de cama, foi só tapa na piranha e é por isso que ela gama. Olhou nos olhos, disse vai ficar comigo, que eu não sou tempo perdido e se der bota, tá fudido. Mas que eu me lembrei, eu tinha te avisado, da fazenda é só um gado e de amor eu tô cansado. Ainda do lado, ela veio argumentar, mais gostosa do que eu. Você não acha em qualquer lugar. Brifo de malandre as ideias, com nós é pouca conversa, então não vem pagar de pá. Ah, juro pra ti, confesso que não é indireta, comigo é só de régua que a novinha vai tomar. Depois me liga, tô apaixonada, te levei pra madrugada e ela deu uma sentada. Ah, pra sua mãe, disse que sou um canalha, me desculpe a minha audácia, nunca falei de te amar. Pra suas amigas, sou bom de cama, foi só tapa na piranha e é por isso que ela gama. Má, olhou nos olhos, disse que vai ficar comigo, que eu não sou tempo perdido e se der bota, tá fudido. Mas que eu me lembrei, eu tinha te avisado, da fazenda é só um gado e de amor eu tô cansado. Ainda do lado, ela veio argumentar, mais gostosa do que eu. Você não acha em qualquer lugar. Ah, 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 ah Um canadinho